Olá, galera! Olha aqui o que chegou! Clube do Livro da Parábola, mais um. Lembrando que o meu plano é o Fit. A cada dois meses você recebe um exemplar. Este aqui é o meu segundo. Quer saber como fazer? Vou deixar na descrição para que você possa se tornar um membro. Seja bem-vindo ao nosso Clube Parabólico. Vamos abrir o pacote para ver que livro é esse mês. O Bob está querendo ver que... Opa! Cai não, Bob! Fica aí para você acompanhar o nosso próximo exemplar. Então, feito com carinho para você. Editora Parábola. Seja um Parabólico. Vamos ver aí que livro que nós vamos receber este mês. Olá! Seja um Parabólico. No link na descrição para você saber como se tornar um membro. clube. Faça parte do nosso clube. E vamos aí. Embaladinho. Plástico bolha é sempre bom você guardar. Uma hora você precisa. guardar. Vamos ver aqui. Vamos ver o que tem. Olha, olha, olha. Temos aqui um flyer. Ricardo Augusto de Souza. está fazendo a apresentação do livro. Vamos aqui. Vai ler? Coloca lá no livro. Que legal, né? Esse daqui já faz parte. Foi o primeiro livro da coleção que nós adquirimos. E temos aí, olha. Segunda língua. Aquisição e conhecimento. Professor Ricardo Augusto de Souza. Livro top. Para quem trabalha com língua, com linguística. Excelente exemplar. Já vamos aí, já. Quem sabe, hein? Professor Ricardo nos dê uma... ceda aí o seu tempo para aparecer no nosso canal. Lá no nosso Dialogando com a Biblioteca. Hein, professor? Quem sabe, hein? Fazer uma entrevista aí com o professor, falando do seu livro. professor Marcos Marcos Marcionini. Faz essa ponte para nós aí, professor. E olha o mimo que você ganha por fazer parte do clube. Veja só. Que legal isso aqui, hein? Dá até dó de abrir. Vamos abrir aqui. Vamos abrir direitinho. Ó. Uma borrachita. Soletras. Uma canetinha. Um marca-texto. Uma caneta da parábola. E... Um botão. Amo literatura. Ó. Já vamos colocar na estante para aparecer lá no nosso canal. Na verdade, no Dialogando com a Biblioteca. É isso aí. Bem legal, né? Segunda Língua. Aquisição e Conhecimento. Bom, esse foi o segundo volume que chegou para nós por ser da parábola. Segundo volume do clube parabólico. Seja você também parabólico. Então, vou tentar entrar em contato com esse professor para fazer o convite a ele para o nosso Dialogando com a Biblioteca. Se gostou, deixe o seu joinha. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e acompanhe todas as nossas produções em língua de sinais, apresentando aí os autores. Valeu? Legal, né? Então... Tchau, tchau.